Tassiana Barbosa é historiadora, mas trabalha como secretária. Recebe no final do mês um salário mínimo. A partir de 1º de janeiro, ela vai receber R$ 788,06. Isso por conta do aumento de 8,8% concedido pelo governo. Mas Tassiana não ficou satisfeita com o reajuste do salário mínimo. Não existe fatores positivos, muitos fatores positivos em relação a esse aumento. Uma vez que sabemos que há uma falta de respeito com o trabalhador brasileiro. Uma vez que a cada ano esse valor é aumentado. No entanto, é uma quantia irrisória, vergonhosa. Uma vez que paramos para analisar que junto a esse aumento vamos ter o aumento da alimentação, da educação, da moradia, da energia, da saúde. Então, no meu ponto de vista, há uma falta de respeito por parte do governo brasileiro com o trabalhador. Uma vez que esse trabalhador levanta cedo, se dedica, é esforçado, passa 8 horas do seu dia trancafiado em uma instituição para ganhar um valor miserável. O sentimento de Tassiana é o mesmo da maioria absoluta do trabalhador brasileiro. Sobretudo do que ganha salário mínimo. A sensação de que os preços de produtos e serviços sobem muito mais que a inflação anunciada pelo governo. Para o economista Pedro Andrade, esse sentimento e essa sensação tem uma explicação simples. Ele vem praticamente corrigir, atualizar o poder de compra desse trabalhador, porque ele passou ao longo do ano sofrendo defasagem no seu salário. Portanto, o governo determina esse aumento, inclusive ligeiramente superior à inflação, considerando o incremento do PIB, justamente para atualizar seu salário. Na realidade, o ganho é mínimo, em torno de 2%, digamos assim, descontado à inflação. Legenda Adriana Zanotto